Bolo de leite ninho Bata as claras em neve e reserve Em uma vasilha, coloque as gemas, o leite, a manteiga, o açúcar E misture bem Você pode bater na batedeira também te desejar Acrescente a essência de baunilha e o leite ninho e continue misturando Agora coloque a farinha de trigo e vá batendo bem Junte as claras em neve e misture delicadamente Finalize colocando o fermento em pó e misture mais um pouco Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno médio pré-aquecido por cerca de 40 minutos ou até dourar Prontinho, é só servir Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal Tchau